Bom, Schumann, o compositor alemão, costumava dizer que depois da música, o silêncio. Explicação. Se a música fosse um discurso que pudesse ser substituído por palavras e pela linguagem verbal frontal, não seria necessária a música. E a música seria substituída pelas sentenças proferidas pela oratória convencional. A música é um discurso que consegue alcançar outras faixas da cognição e, por que não dizer também, da incognição. Isso é, do domínio daquilo que não é cognitivo ou cognoscível, da dimensão intelectual, da dimensão mental. É por essa razão que a música, como arte por excelência, consegue alcançar faixas de sensibilização, de reflexão, às vezes com um poder de síntese muito grande. Mas como nós ainda temos algum tempo, que poderíamos ir embora já com essa mensagem do autor e do eu lírico, poderíamos aqui fazer alguma reflexão em torno desse conteúdo que, de maneira talvez inspirada, certamente muito inspirada, foi colocada em uma letra que, de alguma forma, tem muita conexão com o nosso pensamento e as reflexões da doutrina espírita. Há uma frase que é muito citada e muito conhecida no meio acadêmico e filosófico, que é Tudo aquilo que é sólido desmancha-se no ar. Essa expressão, que em alguns momentos foi atribuída a diversos pensadores, em realidade, está na obra, por mais incrível que possa parecer, na obra O Manifesto Comunista, de Karl Marx e de Engels, quando eles estabeleciam a estruturação básica do materialismo histórico. E em uma das frases que a cultura tradicional atribui a Marx e não a Engels, não se sabe porquê, porque, em verdade, nós não conseguimos saber porquê, não era de Engels ou de Marx, pouco importa, porque o livro era de coautoria de ambos, mas a frase é atribuída a esse grande economista de que tudo que é sólido desmancha-se no ar. A expressão de Marx tinha um enfoque, uma abordagem, um alcance muito específico e muito pontual. Marx, como você sabe, analisava os meios de produção, as relações materiais que, segundo ele, deveria estruturar a sociedade como um todo, através do poder hegemônico do capital, base fundamental da organização da sociedade, estabelecia nessa frase uma espécie de viés de que mesmo aquelas manifestações mais concretas e mais estruturais da sociedade experimenta períodos cíclicos de mudança, de alteração, de transformação, ainda que seja nesse ciclismo de retornar, muitas vezes, a paradigmas anteriores, depois de uma alteração e de uma modificação inicial. Na colocação de Marx, ele fala a respeito, não apenas dos métodos de produção que engendraria o capital e as riquezas da sociedade, e os meios, através do trabalho, de conquistar o capital, mas, sobretudo, nas relações econômicas, ele estabelece esse modus operandi que de nada tem sólido, ou se tem algo de sólido, por mais sólido que seja concebido, o conceito de que essa talvez seja, ou essas talvez sejam as dimensões mais fortes da sociedade, as relações materiais, as relações econômicas, os meios de produção, que, na sua visão, sustenta a sociedade, ainda assim, não permanece sem modificações. Ainda assim, aquilo que ele considerava mais estrutural, mais sólido, passa por mudanças, passa por transformações, passa por períodos alternativos, passa por uma dialética, na visão sócio-histórico do paradigma marxista, para dar origem a modos e a concepções cada vez mais bem elaboradas, na conceituação de evolução histórica, ainda segundo o materialismo histórico, e, por mais incrível que pareça, já que o Manifesto Comunista, apresentado a 31 de março de 1848, às 11 horas da manhã, em Londres, inaugurava a era desse mecanicismo histórico, desse materialismo utilitarista, segundo o qual a ideia de que a vida humana estaria totalmente fundamentada, distrita às relações materiais e à estruturação daquilo que é empiricamente provável. Era uma espécie de ressuscitamento do atomismo grego, das visões materialistas, do ponto de vista ideológico, filosófico do passado, que agora ressurgiam de uma forma mais elegante, talvez de uma forma mais atraente, com o discurso científico, com a fundamentação científica, reconheçamos, de alguma forma, cansado que estavam os grandes ideólogos e pensadores dessas teses, das velhas colocações religiosas do passado, que não mais satisfaziam a criatura humana. Já que, as velhas concepções que ficaram nas masmorras medievais, nas algemas da Idade Média, enclausurando o pensamento humano que tinha que progredir, mexendo com a liberdade e autonomia do sujeito para conquistar espaços, para conseguir descobrir as coisas, para tentar levantar o véu sobre aquilo que a teologia medieval encastelou na forma de mistério, vontade de Deus, dogma, mistérios da fé, o pensamento cartesiano, racional, intelectual, teve que avançar. Derrubar os velhos preconceitos. E em função da religião obsoleta do passado, em função do tradicionalismo ortodoxo, que estabeleciam esses conceitos ultramontanos, naturalmente o pensamento avançou e ela ficou em pós, ficou ao largo. Naturalmente sendo rejeitada pelas grandes mentes brilhantes, que conseguiam ver avanço no pensamento livre, no pensamento que não estava mais enclausurado pelos métodos de controle social, especialmente na forma de organizar a sociedade quando o poderio religioso dominava as mentes e consciências. A humanidade, no entanto, avançou. E depois do grande apogeu da ciência do século XIX, do encantamento de homens fantásticos como Thomas Edison, como Claude Bernard, como grandes fisiologistas como Carlos Vogt, no laboratório da Alemanha, ou Buiai Cabani, na França, que chegavam a decantar emocionados, não dou, até mais ou menos 20 anos após o século XIX, para a ciência descobrir tudo, derrubar todos os mistérios e não ter nada a conquistar. Thomas Edison, embora a grande mente genial que ele tinha, o grande inventor da lâmpada, do fonógrafo e de mais de mil inventos que ele patenteou, não obstante, também era vítima desse contexto da época, era um homem do seu tempo, e chegava a aventar que logo mais a humanidade derrubaria as velhas teses de Deus, da espiritualidade, e não haveria mais perguntas sem respostas no universo. Bem se vê que esses homens estavam enganados, porque depois do século XX, a chamada pós-modernidade, tão levantada e discutida pelos filósofos contemporâneos, que de alguma forma são unânimes em concluir, que se de um lado foi bom o avanço da ciência e do materialismo, que deu conforto, que descobriu uma série de coisas, que conseguiu fazer a humanidade avançar, mesmo que de natureza mais imediatista, utilitarista e hedonista, no entanto, isso não conseguiu solucionar o anseio da criatura humana por paz. Nós temos uma grande vertical de conquistas materiais, que prolonga a vida humana, que dá conforto, que dá acesso, que dá tecnologia, mas os conflitos íntimos, a violência, a oscilação de comportamento, a instabilidade emocional, que ainda agraça e predomina em nós, a dificuldade de parlamentar, de dialogar, de fazer diplomacia, de estabelecer interlocuções, intercâmbios, é muito difícil. A dificuldade de compreensão faz com que nós nos tornamos reativos, agressivos, intolerantes. Quase sempre, e nós estamos vendo isso hoje, em várias fatias da sociedade, seja nos conflitos e polêmicas políticas que estamos vendo aqui no Brasil e no mundo, como na intimidade doméstica de um casal, nós vemos que a dificuldade da criatura não é apenas de conversar, mas, sobretudo, de escutar. Nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir o outro, ainda que nós não concordemos. No fundo, nós dialogamos, entramos num debate, dizendo democrático, com a pretensão, na verdade, de convencer o outro da nossa convicção. E os grandes pensadores chegam à conclusão que a ciência não conseguiu solucionar essas questões, e é impotente para lograr fazê-lo. que as grandes conquistas materiais e científicas não solucionaram o problema da depressão, dos conflitos íntimos, dos distúrbios de ansiedade, da drogadição que cada vez está maior, dos problemas da violência urbana e outros problemas que a humanidade sofre hoje. A ciência, o pensamento material, pragmático, não conseguiu resolver. Zygmunt Bauman, o famoso filósofo e sociólogo contemporâneo, ainda vivo, com 92 anos, se não me falo a memória, que escreveu uma série de obras sobre a chamada pós-modernidade. Tentou dar conta desse fenômeno pós-moderno, estabelecendo o quê? Se no passado nós tínhamos referências religiosas que foram destruídas e foram substituídas por outras referências, a ciência, a tecnologia, a conquista material, a conquista nacional, os grandes ideais de honestidade, de equilíbrio, de ética, na pós-modernidade, nós não temos nenhuma coisa, nem outra. A pós-modernidade é um período de crise. Bauman não era espírita, mas fala de períodos de transição. Pelo contrário, tem toda uma ideologia materialista, mas fala desse período de crise, onde não há uma solução para a falta de paradigma atual. O paradigma do passado não satisfaz, e nós não temos uma outra alternativa. Essa era a mentalidade, é, aliás, a mentalidade, do grande sociólogo polonês, vítima dos campos de concentração e sobrevivente. e vai estabelecendo as suas obras sobre modernidade ou pós-modernidade líquida, que nós estamos vivendo um momento de liquidez em todos os sentidos considerados. Uma liquidez que traduz em falta de referências, em falta de valores, em falta de conceitos, numa expectativa de um novo paradigma que ainda não chegou. Essa falta de referência que faz com que a gente questione tudo, tenha tanta alternativa, tenha tanta possibilidade, e ficamos com angústia, porque não sabemos nem optar, diante de tantos caminhos que temos, diante de tantas opções que possuímos. Zygmunt Bauman vai explicar que as próprias relações se tornaram também líquidas, onde as conexões de amizade e de afeto se estabelecem, às vezes, com um clique, e se desfazem com outro clique. Onde eu posso ter 500 amigos hoje e mil amanhã. Amigos entre aspas e soblinhado. Onde as nossas conexões se tornaram algo muito frágeis. Onde nós não temos referencial para coisas que eram muito simples para, talvez, gerações passadas. a educação, a orientação dos valores familiares, domésticos, práticos. Tem tanta possibilidade, não é ausência, é tanta coisa que a gente não sabe para onde vai. Nós vivemos esse momento onde ele aborda a questão do vazio existencial e da angústia, de alguma forma repetindo Sartre, quando o filósofo francês dizia que a liberdade é a condenação da criatura e ser livre é ter angústia. Porque Sartre viveu uma época dos campos de concentração, dos regimes totalitários, e ele percebeu a sociedade pós esses períodos de totalitarismo de poder e da angústia que a criatura vivia diante do que não saber o que fazer, já que era de outra geração. Essa angústia de optar, de escolher, de tomar uma decisão que gera naturalmente conflitos na criatura. Porque a liberdade faz, implica a responsabilidade na escolha que eu tomo em relação à minha vida, que eu assumo em relação à minha existência. E isso fez com que nós tenhamos hoje sempre contestações. Humberto Eco, recentemente desencarnado, aliás, embora um grande intelectual e um tanto pessimista, pensador admirável, eu costumava dizer, porque ele era avesso à internet, que a internet democratizou a imbecilidade. É bem dos intelectuais que são avessos a qualquer coisa nova. Porquanto ele dizia que agora qualquer pessoa pode falar de qualquer coisa como especialista. E é verdade de alguma forma. Se de um lado a internet fez isso, de outro lado a internet fez muita coisa boa. Se de um lado deu voz para todo mundo o que pode ser negativo, por outro lado deu voz para todo mundo o que é muito positivo. Se de um lado destituiu aquela autoridade do saber do passado que às vezes era tão absoluta e às vezes arbitrária e injusta, os catedráticos que tinham saber, hoje o saber está disponível, de outro lado qualquer pessoa pode simplesmente discordar porque discorda de alguém que fez doutorado, que estudou 30 anos sobre a obra de Kant e a pessoa lê uma frase de Kant e já está acima de Kant. É o pós e o contra da liberdade e das possibilidades que a gente tem. Em tudo é assim. Não estamos aqui condenando porque não é uma crítica às reações, às colocações sociais ou aos dispositivos de comunicação são neutros, eticamente falando. Não são nem bons nem maus. Alfred Nobel criou a Dinamite para ajudar no trabalho de exploração de mineração e matou, não ele, mas a Dinamite, sua criação, matou seu próprio irmão que mais tarde, graças a ele, ele criou o Prêmio Nobel para homenageá-lo. Então a função inicial era positiva, mas foi utilizada mais tarde a Dinamite como instrumento de guerra. Da mesma forma que a substância química pode ser produtora de saúde ou de tratamento ou pode induzir a pessoa à destruição e ser usada como veneno. Não é que a internet, só a internet tem aí conceitos que merecem desconfiança. Já havia erros no passado nos livros. Os livros sempre tiveram erros. Não é só na internet que tem sites duvidosos e que tem erro. mas é o convite da criatura a lidar com tanta coisa e saber discernir e saber lidar e saber escolher e saber filtrar com cuidado tudo o que lê, tudo o que aprende, tudo o que estuda. A verdade é que na pós-modernidade nós temos uma mistura de tanta coisa, uma amálgama, porque temos religiosos falando de ciência, cientistas falando de religiosos. Já passou a época em que os religiosos tinham que ser pessoas ignorantes em relação ao conhecimento científico, pessoas alheias ao progresso das luzes e os cientistas também que tinham preconceitos com a metafísica, com a espiritualidade que deveriam se afastar das propostas espirituais ou pelo menos não considerar a religiosidade como um fator importante. Nós estamos vendo isso na sociedade atual a ponto de transformarmos as nossas próprias relações afetivas, amorosas, não apenas no sentido conjugal sexual, mas afetiva no sentido geral, como também mera mercadoria. Como eu dizia Erich Fromm, o notável psicanalista, nós coisificamos tanto na pós-modernidade que até as relações são coisas a serem consumidas, a serem usufruídas e depois descartadas. Essa mentalidade que nós estamos vivendo onde eu tenho uma relação com as coisas de maneira descartável e acabo sendo também descartável porque me torno de alguma forma fruto daquilo que eu faço. É bem típica das análises de de Sigmund Bauman. Rolomei, um autor antes de Bauman, em uma obra chamada Homem na Busca de Si Mesmo, costumava dizer o seguinte, que toda essa tragédia é fruto das grandes ideologias morais que no passado estavam na religião, que em parte depois foi para as teses filosóficas e mais tarde, graças à falência do materialismo, caíram numa destruição total e graças a isso nós vivemos uma vida essencialmente do exterior. Tudo que é sólido desmancha-se no ar. Ou o essencial ao revés é invisível aos olhos como dizia Exupery, o famoso pai do pequeno príncipe. É que vale dizer que nós muitas vezes como dizem os psicólogos transpessoais estamos apegados àquilo que é aparência e desconsideramos a essência das coisas. A experiência no mundo material é toda ela um mergulho nas essências por detrás das aparências que se manifestam atraentes para nós. Porque a aparência sempre fere os nossos sentidos de uma maneira mais contundente. a aparência sempre nos chama atenção e nos catalisa muito mais. A aparência mexe com os mecanismos mais primitivos e instintivos do nosso psiquismo. E a essência exige de nós um aprofundamento e um desenvolvimento de habilidades e competências que temos de maneira inata. Para eu apreciar a essência eu tenho que ir além da aparência. Penetrar nas realidades de origem nas dimensões espirituais da vida. Nos aspectos espirituais da existência. Aliás foi Jesus o homem de Nazaré quem estabeleceu a dimensão espiritual de uma maneira extraordinária quando disse o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. estabelecendo que a vida é o que é mas que a depender de como eu olho a vida e a perspectiva que eu tenho na existência eu a torno leve ou pesada. A leveza e o peso da vida está na forma como eu vejo a existência. Porque eu posso simplesmente considerar a virose que eu estou tendo uma tragédia grega ou o câncer que eu estou passando um desafio e uma experiência. Tudo depende da forma como eu olho como eu encaro as situações que não necessariamente tem a ver com o exterior mas o simbólico e a interpretação que eu dou ao exterior. meu julgo é suave meu farro é leve quer dizer de outra forma que quando eu tenho o suporte e a bagagem a visão a lente espiritual eu consigo olhar as coisas até aprender e assimilar a aparência mas eu tenho uma lente que me faz ou que me facilita sempre lembrar do que está por detrás das aparências quais são jogos espirituais ou as dimensões espirituais das movimentações que eu vejo no mundo físico que é uma espécie de teatro de palco de representação onde todos nós estamos vestindo uma persona que nos esconde porque a carne nos vela e a morte nos desvela nós estamos escondidos na matéria onde nós não sabemos essencialmente como é o outro o que é muito bom diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos porque isso dá liberdade do outro agir já pensou se a gente soubesse a história espiritual do sujeito nas últimas 10 mil reencarnações a gente ia ficar apontando ele na rua dizendo o que ele foi e o que ele não foi se ele foi então uma pessoa histórica uma personalidade conhecida uma celebridade como diz hoje a gente ia querer buscar até o twitter dele da reencarnação passada então isso nos ajuda a reencarnação nos dá liberdade de agir sem sermos descobertos identificados sem sermos desvelados tendo uma nova chance como diz Caibar Schulte em uma das suas obras você já imaginou se o pedinte da sua rua que está às vezes pedindo ajuda e que você se compadece dele para ajudá-lo você reconhecesse como um Pôncio Pilatos como Adolf Hitler ou como Domício Nero a depender dos seus preconceitos você reagiria contra e até diria que ele merece o que ele está passando ali como você não sabe quem é você ajuda com toda a solidariedade porque ele também você não sabe se foi um grande ente querido seu que agora está naquela conjuntura se foi um afeto seu ou se vai ser no futuro porque nós mudamos de papéis no palco da vida graças à reencarnação e vamos assimilando na essência o conjunto dessas experiências no somatório das múltiplas personalidades em uma só individualidade o que levou Joana de Ângeles a dizer que as vidas ou melhor a vida é uma só as existências corporais que são várias nós estamos na vida seja no corpo seja fora dele diz ela em uma das suas obras Jesus estabelece o jugo suave o fardo leve porque aquele que encara as coisas dando importância e aparência que ela merece nem mais nem menos e naturalmente percebendo que tudo isso é impermanente porque tudo na experiência física tem essa transitoriedade tudo no mundo físico inclusive o próprio corpo físico naturalmente que o indivíduo passa a tentar para outros valores que não são sólidos que são essenciais porque são invisíveis aos olhos e porque não se desmancham no ar o espiritismo abordando a questão da vida futura da vida espiritual vem falar sobre o mundo espírita o mundo espiritual de onde viemos e para onde retornamos e a tarefa da criatura na terra é se identificar com essa vida espiritual na matéria por isso que a reencarnação ou a existência física não é nem um paraíso não é nem um recreio e nem é nem um inferno é uma escola que tem experiências pedagógicas experiências de desenvolvimento de valores felizes algumas desconfortáveis outras mas que tem função de agigantar o ser interno que somos essa é a finalidade da vida física da vida material o espírito se embosca na carne para na carne amadurecer sem a qual seria impossível desenvolver determinados valores que somente na experiência ele conseguirá adquirir a maturidade daquela vivência da mesma forma que aqui no mundo físico a gente reconhece alguém com uma grande experiência em alguma atividade porque viveu aquela situação alguém que por exemplo viveu a prática por exemplo na ciência alguém que teve um ofício de médico e na medicina dedicou inúmeros anos de sua vida na arte ou ciência de curar tem uma experiência que o faz respeitado alguém que se dedicou anos estudando um saber e praticando esse saber ele tem determinada experiência ninguém vai achar que alguém tem experiência só porque pensou e não viveu a conjuntura por isso que o espírito não fica no mundo espiritual ele precisa mergulhar na matéria e uma das coisas mais interessantes quando a gente lê a obra espírita principalmente a lei de conservação do livro dos espíritos vai dizer que o contato com os prazeres materiais as experiências prazerosas são essenciais esses contatos para que o indivíduo mergulhando nessa experiência isso é tendo noção dela consiga amadurecer convivindo com ela porque é muito fácil administrar questões que eu não vivo à distância o desafio é administrar situações pelas quais eu passo essa é a necessidade da reencarnação Kardec chega a perguntar por que Deus colocou prazeres prazeres nas coisas materiais para estimular o indivíduo a exercitar moderação desenvolver ética moralmente falando intelectualmente porque na experiência da tentação ele é provado ele é tentado e ele evolui com aquela experiência porque a cada tentação digamos em uma expressão mais abrangente a cada arrastamento para algo negativo o indivíduo se vê num conflito de resistir aquele arrastamento ou de ceder a ele e isso faz com que ele cresça com que ele evolua então desde pequeno a psicanálise vai dizer isso desde pequeno a gente vai então a criança vai descobrindo a mãe vai dando aqueles legumes aquelas coisas maravilhosas e depois quando a criança descobre aquele sabor assim de chocolate com avelã uma coisa assim quase sem graça sabe aí ela não quer mais aquilo e aí tem que moderar e aí na vida na vida juvenil as experiências juvenis na vida da juventude na vida adulta a experiência social a experiência do poder econômico da autonomia financeira quanta gente quando consegue autonomia financeira faz um monte de bobagem que o guia espiritual fica orando para a pessoa ficar desempregada porque fez tanta bobagem moral que só se comprometeu na autonomia financeira na experiência sexual não lidar com as coisas é aí que eu demonstro maturidade porque enquanto me proíbem eu sou eu não tenho acesso àquilo como diz um amigo meu eu acho que esse negócio da criação divina segundo o espiritismo está errado ele diz por quê ó comer e engordar é um erro da criação porque quando eu sou pequeno menino eu não posso comer algumas coisas porque eu não podia agora que eu tenho condição de ter as coisas eu não posso comer porque engorda olha que erro de Deus então era a visão o que nós queremos dizer com tudo isso é que o indivíduo vai desenvolvendo no lidar com isso isto é ele precisa passar pela experiência da carne para da carne se libertar para que consiga superar as paixões que são na carne porque fora do corpo ele tem a noção teórica mas não tem a vivência mas a experiência da carne também tem a função de levá-lo a se conhecer a si mesmo a se descobrir a se melhorar como pessoa e tudo isso está na música que foi colocada aqui de uma menina de 18 para 19 anos de londrina que possivelmente de maneira intuitiva não a conhecemos mas que trouxe de maneira tão sintética como a arte consegue colocar essa poesia que fala das coisas essenciais da vida em detrimento das aparências das coisas que são impermanentes como dizia Buda e aquelas que são permanentes das coisas que valem a pena nós gastarmos o nosso tempo porque como diz um grande sociólogo o problema de viver em função da matéria é porque você vive em função do comprar e do gastar mas para comprar e gastar você precisa de tempo para ganhar o dinheiro e para depois gastar e para manter aquilo trabalhando mais ou ganhando mais dinheiro só que dinheiro vai e volta mas tempo não vai e volta tempo só gasta a vida física é um fósforo que vai se apagando a depender do nosso modo desoperante a gente pode retardar um pouquinho disfarçar um pouco as rugas desse fósforo fazer uma cirurgia plástica mas não tem jeito o fósforo está sendo consumido a cada momento uma hora depois daqui é uma hora mais perto da morte olha que visão maravilhosa por isso que eu fico pensando às vezes aniversário dá parabéns para a pessoa mais um ano de vida não menos um ano de vida lembre-se disso agora quando fizer aniversário menos um ano de vida agora para a vida física a vida material a música fala dessa temporariedade da vida fala dessa experiência o corpo físico é forte é fraco aguenta temperaturas pressões atmosféricas as mais variadas e um mosquito como é esse mosquito conhecido aí nos mata às vezes então nós vemos essa transitoria eu já contei aqui várias vezes que alguns anos atrás um deputado federal de São Paulo foi visitar o seu irmão com câncer de próstata já com metástase óssea desenganado pelos médicos visitou passou um dia inteiro no hospital das clínicas de São Paulo dando conta do irmão quando atravessou a rua depois de ter foi atropelado e morreu e o irmão canceroso foi para o enterro dele a vida física tem dessas nós estamos num fio imprevisível a qualquer momento podemos ser chamados não apenas através das tragédias coletivas que agora estão em foco na mídia mas em qualquer situação somos chamados pela vida quando soar a hora da partida como dizem os espíritos o mundo espiritual organiza o nosso retorno para casa e para o mundo espiritual pouco importa retornar para casa de bicicleta de avião ou de carro a gente retorna ou no acidente trágico ou na onerismo cerebral que se rompe ou no infarto do miocárdio e nós somos chamados e somos convidados a vida física é muito tênue mas o problema não é morrer diz a música o grande foco da música não é necessariamente de maneira veloz como um trem bala desencarnar o problema é morrer emocionalmente enquanto estamos no corpo físico é esse o convite da música é viver apenas fisicamente para a matéria mas é emocionalmente não ter uma vida psicológica não ter uma vida rica de sentido não ter uma vida de significado como diz a música não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu é que vale dizer que é o que é que nós estamos considerando como sucesso Santos Dumas conseguiu sucesso na vida física e quando estava no auge optou pelo suicídio Oppenheimer o grande pai da bomba atômica festejado no mundo inteiro como o maior físico nuclear ao lado de Einstein e Enrico Fermi e depois que viu Cogumelo de Fogo tomando conta de Hiroshima e Nagasaki graças a suas próprias especulações e colaborações no projeto Manhattan adoeceu gravemente deprimiu e nunca mais deu uma entrevista pública contraiu um câncer de garganta e mais tarde teve surtos psicóticos Stefan Zweig esse escritor um dos mais festejados que conseguiu sobreviver à segunda guerra mundial ao holocausto foi aqui pro Brasil foi festejado no Brasil viveu numa mansão em Petrópolis era visto culturalmente em Petrópolis nos restaurantes finos quase sempre com comida elegante tomando um vinho e não suportou a vida de tédio e optou pelo suicídio embora fosse um escritor festejadíssimo um relatório de suicídio do ano passado pela Organização Mundial de Saúde estabelece China Estados Unidos Canadá Rússia como potências mundiais econômicas que correm risco sempre de suicídio em média 30 a 40 segundos uma pessoa se suicida nesses países inclusive no Brasil que é o oitavo lugar curiosamente falando o Haiti Haiti não teve uma ocorrência de suicídio em 2015 é claro que deve não ter catalogado todas é claro que alguma coisa se perdeu aí mas não ter nenhuma já é um dado significativo Haiti um país que vive na miséria alguma coisa isso quer nos dizer qual é o sucesso que a gente está querendo qual é o tipo de topo que a gente quer alcançar como dizia a música ser abrigo e ter morado em outros corações que é talvez o foco central de uma das estrofes da música ser abrigo e ter morado em outros corações é algo muito difícil porque tem a ver com o trabalho moral que nós fazemos conosco mesmo para sermos bons agradáveis não apenas simpático no sentido social mas sermos conseguimos ser gentis como é que eu posso ser gentil se eu tenho violência se eu tenho feras que o tempo todo está saindo e mordendo os outros eu preciso primeiro administrar minhas feras interiores para poder conviver com o meu próximo bem porque comigo primeiro eu estou bem então ter moradas em outros corações é conseguir alcançar outros corações quem conseguia isso era algo admirado não admirado no sentido humano da palavra Chico Xavier quem passava por ele dizia Arnaldo Rocha eu não conseguia ficar triste porque Chico Xavier embora aquele tom dele mineiro aquele jeito quase arrastado de falar aquela colocação cansada aquelas expressões de humildade que parecia quase que um autodepreciamento mas Arnaldo Rocha dizia aquela era uma forma de ele fazer humor em relação a si mesmo mas ele não era uma pessoa de baixa autoestima nem depreciativa pelo contrário ninguém conseguia ficar com Chico Xavier perto dele sem rir sem se contaminar e o mais impressionante porque Chico Xavier é o médium eu admiro mas o Chico Xavier é o ser humano é muito maior do que o médium porque outros médiums houveram com fenômenos retumbantes com manifestações fantásticas mas o ser humano Chico Xavier que Arnaldo Rocha costumava dizer ele dava impressão cada pessoa que chegava com ele ele dava impressão que era a pessoa mais querida da vida dele mas ele fazia isso com todo mundo todo mundo saia de perto de Chico achando que ele era o mais querido o eleito no seu coração porque ele tinha capacidade de tratar todo mundo de maneira especial tocava os corações porque trabalhou-se a si mesmo moralmente falando essa antena psíquica não mediúnica psíquica de ter o coração aberto para penetrar em outros corações para melhor ajudá-los para erguê-los para colaborar com eles como fizeram os grandes homens e as grandes mulheres então meus amigos a mensagem da poesia a mensagem do eu lírico nos traz uma série de dimensões que convergem todas elas para o que é que nós estamos dando importância qual seria a graça do mundo se a gente tivesse tudo diz em um dos trechos da música qual seria a graça do mundo se a gente conquistasse tudo nós tivemos algumas personagens que aparentemente entre aspas conquistaram tudo aquilo que a aparência que o exterior conseguiu conquistar quem não se recorda de grandes celebridades de Hollywood do passado como o ator Sanders Drew Sanders que contracionou com Bette Davis que fez verdadeiras interpretações líricas na época da década eu sei que vocês não estavam encarnados só eu que estava ele contracionou com Elizabeth Taylor com Bette Davis com Douglas Fairbank Jr e os grandes atores da década de 50 e 40 de Hollywood e com menos de 40 anos ele deixou uma carta em um hotel de luxo nos Estados Unidos dizendo eu já tive tudo aquilo que a vida pode me proporcionar e começou a citar tudo que ele teve e falava para a família que não tinha mais sentido na vida e deu um tiro na própria cabeça essa é a vida do vazio existencial da criatura que vive apenas para fora para a matéria não vê sentido senão nisso como dizia Sigmund Freud Sigmund Freud tem uma frase que a mim me chama atenção ele dizia o seguinte que o crescimento e a cultura na sociedade somente acontece a partir da frustração ele analisava numa abordagem da libido que a frustração gera a cultura porque a repressão dos instintos primários faz com que o indivíduo use esses instintos na cultura na arte no prazer é a mentalidade freudiana é a perspectiva freudiana mas de alguma forma tem razão a cultura o crescimento a educação precisam de aspas frustração eu vejo gente dizendo assim Flávio como é que você lê tanto livro eu vou lhe dar o segredo eu sinto na cadeira abro o livro e leio esse é o segredo não conte pra ninguém então porque as vezes a gente quer coisas mágicas que é sabedoria que é cultura mas não quer pagar o preço do desconforto porque é desconfortável as vezes alguns livros que é difícil as vezes entender algumas coisas que estudar as vezes é penoso estudar não é sempre lindo não é sempre mágico convenhamos não sejamos ingênuos as vezes exige muito de nós é muito mais prazeroso fazer outra coisa mas tudo na vida tem um preço no âmbito moral também as pessoas aplaudiam por exemplo Chico Xavier mas quem queria ter a vida dele queria psicografar as obras dele pra ficar famoso como médium né eu vejo gente dizendo como eu gostaria de psicografar assim um nosso lar um Paulo Estevam né uma obra assim como um mecanismo da mediunidade só que não quer pagar o preço da missão né as dificuldades para se chegar lá como todo missionário experimenta então a música nos convida uma coisa que está na minha forma de entender subliminar que é encontrar beleza nas coisas a beleza não sensual não estética como dizia Dostoiévski em uma das suas obras Dostoiévski embora pessimista dizia em um dos seus livros que a beleza salvará o mundo se não me falha a memória está na obra O Idiota a beleza salvará o mundo porque em verdade nós temos o ser humano tem a tendência de gostar do belo do estético o estético aqui não é o sensual é o harmônico há uma tendência a gente se atrai e Joana de Anjos tem uma mensagem que vai dizer atende ao sofrimento atende à miséria ajuda o vício ajuda a degradação humana socorre os sofrimentos e o caos mas busca também a beleza para te renovares ajuda isso mas também te renova com o belo com o harmônico porque nós precisamos também do belo a beleza salvará o mundo e quando tivermos beleza interior veremos beleza na paisagem na qual nós passamos Michelangelo costumava perguntar a ele como é que você consegue de uma pedra grosseira dessa construir um Moisés um rei Davi as esculturas fantásticas que parecem que falam a anatomia de uma pedra de uma rocha qualquer coisa errada acabou com tudo como é que você consegue ele dizia não, eu não crio nada a estátua já está lá eu só faço tirar um pouco as arestas debastar um pouco se eu tentar fazer isso não preciso nem dizer o resultado porque ele trazia a beleza dentro dele ele já via era a beleza interior e a música nos convida a encontrar beleza interior porque a grande verdade é que a gente vai levar do mundo material para o mundo espiritual a beleza interior que a gente constrói porque o belo também é o ético ético e estético se mistura em uma coisa só aliás isso está numa mensagem de Rossini em obras póstumas quando fala sobre a música celestial o ético e estético tem um momento que se funda em uma coisa só o elegante o amor o belo então nós vamos levar essa beleza interior daí frustração também tem a ver com cultura com enriquecimento aí a gente quer educar os nossos filhos sem uma certa dose de limite que gera uma certa frustração e a gente não sabe porque mais tarde eles não sabem lidar com a sociedade porque a ética no sentido social é o respeito pelo espaço do outro porque se eu compro um lugar no avião eu não comprei todo avião eu não posso colocar um som alto porque eu não comprei para colocar um som alto para todo mundo ver ouvir eu só comprei aquela cadeira a ética é esse respeito ao espaço público e ao espaço do outro que tem muito a ver com a moral espírita Jesus sintetizou tudo isso no amor porque o amor é um sentimento muito sofisticado o amor não é apenas estar apaixonado ou enamorado de alguém isso é apenas uma faceta do amor o amor é muito maior do que isso porque envolve respeito passa pelo respeito pela compreensão pelo entendimento pela tolerância pela autoiluminação o amor é um sentimento muito mais sofisticado Jesus sintetizou tudo no amor porque o amor tem a ver com afeto afeto aqui não romântico mas o afeto pelo meu trabalho o afeto no sentido de motivação de ter uma relação afetiva com as coisas não apenas fazer o que gosta mas aprender a gostar daquilo que faz então desenvolver isso para que a gente comece pelo menos na etiqueta para mais claro ir na ética porque a etiqueta é o início da ética e a etiqueta aqui não é apenas pegar o garfo de maneira certa a faca não colocar os cotovelos na mesa ter a forma de comer as comidas tratar mal o garçom a etiqueta não é isso mas é a princípio o uso do respeito pelo outro no obrigado me desculpe com licença por favor para mais tarde a ética no sentido mais profundo da palavra a música fala de muito mais coisa do que isso fala da necessidade de exprimir afeto por aquele que a gente ama dizer que ama enquanto estamos na vida física com a pessoa certa vez eu estava conversando com uma pessoa e dizia você já pensou que talvez é uma pessoa da minha família talvez nós aqui não sabemos em termos espirituais se vamos ficar juntos se ao desencarnar porque eu não sei não sei há quanto tempo a gente estava junto ou não estava porque às vezes a gente está convivendo com seres que a gente já tinha se apartado deles espiritualmente falando em outros níveis há muito tempo temos a chance de conviver porque o mundo material é um pouco democrático nesse sentido a gente pode conviver com espíritos inferiores espíritos superiores ali na proximidade aproveitar para amar aqueles que estão ao nosso lado porque não sabemos mas ao mesmo tempo também não sabemos o quanto ele ou ela e nós ficaremos na existência física eu vejo muita gente machada se atormentando deveria ter dito que fulano é importante que fulano que beltrano agora masoquismo gostar de sofrer querer se punir diga enquanto está no corpo físico expresse o seu amor para que a gente tenha realmente essa maturidade essa beleza interior que a música nos convida nos convida ao estado de otimismo quantos de nós já estamos manifestados por pessimismo envolvidos por um pessimismo cultural social político eu vejo muita gente falando que o mundo não tem mais jeito eles olha deixa eu te falar uma coisa eu sei que quase ninguém é dessa época eu era porque criança eu peguei um pouco dessa época você está reclamando porque é 7% de inflação ao mês eu quando era criança eu peguei a época do overnight eu sei que ninguém lembra dessa época o último mês do governo Sarney era 84% ao mês corrigindo a gente tem 7% ao ano era 84% ao mês a época dos estoques de leite ninho a pessoa fazia mercado com o rendimento da aplicação do overnight à noite olha que beleza que inflação maravilhosa e a gente está reclamando agora é claro que não está o estado ideal mas já houve situações piores muito mais dantesca o mundo espiritual está no leme dessas situações o mundo espiritual não está cego para essas situações mas a verdade é que as coisas estão aí fruto da nossa ética observe os países que são eleitos como os melhores países em transparência Finlândia e Suécia que foram eleitos como os países de melhor transparência veja como é o governo o estado os governantes desse país mas não é um passe de março não são missionários que reencarnaram para administrar aquele governo e nós somos os coitadinhos não veja como é a população como é o trânsito da Finlândia como é a forma das pessoas se comportarem nas filas de supermercado na Suécia e aí a gente tem uma certa noção não existe país cujos políticos são honestos e a população é toda antiética não existe país onde a população é ética e os políticos são corruptos não existe é uma questão de mas a ética vai nos dar liberdade para concluir meus irmãos a ética é esse amor que Jesus nos convidou porque o amor nos liberta e esse amor nos torna livres de escravidão de perturbações da aparência que passa que a música está querendo nos convidar porque quando eu amo sem negociação eu sou livre ainda que o ser amado não me devolva na mesma conjuntura é a parábola do bom samaritano que passou a judô e não quis saber nem se um homem torcia para o Corinthians para o Palmeiras se era homossexual ou heterossexual se era de religião x ou y porque não se ele fizesse condicionalmente a isso não era um indivíduo livre ele fez livremente porque a ética nos dá essa liberdade a ética me dá a liberdade de ficar bem sem ser temido pela proibição Platão dizia que o indivíduo ético é um indivíduo que fica invisível e continua fazendo as coisas corretas já pensou você ficar invisível e ver a carteira do vizinho aí você vai demonstrar se ter invisível no trânsito se você realmente vai obedecer a velocidade não vai passar correndo ou então não vai desrespeitar a lei seca então se eu me comporto só porque sorria você está sendo filmado isso ainda não é ética isso é medo da punição a ética é quando ninguém está vendo mas eu estou vendo como tem uma história na internet um homem visitando a esposa com Alzheimer e os próprios filhos mas meu pai para que isso ela nem se lembra do senhor mais ela nem vai saber se o senhor não visitar mais mas eu vou saber a ética é essa postura que faz com que o indivíduo fique livre porque o indivíduo antiético ele sempre está amarrado é o indivíduo que sempre está vendo na internet onde é que passa porque ele não pode passar por uma blitz então não é melhor estar dentro da lei que ele passa tranquilamente se o policial parar olha o extintor de incêndio aqui olha a carteira vencida eu preciso até consertar minha carteira que venceu agora mas enfim ainda estou dentro do período né eu acho então não é melhor do que ficar agora o homem ético é um homem tranquilo que vai tomar banho e a esposa diz olha ele tem uma mensagem aqui no seu whatsapp pode abrir a senha é tal eita que homem ético pode abrir porque como eu sou ético eu não me preocupo porque não tem nada ali demais ah uma ex-namorada sua do passado pode veja o que ela quer meu bem ah tem um amigo seu mandando uma foto aqui pode abrir qual é o o homem ético que vai receber de um amigo uma foto é 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 isso que vai receber então a ética a boa moral faz o indivíduo ficar bem consigo mesmo faz o indivíduo ser livre e faz o indivíduo naturalmente ter respeito pelo outro respeito pelas pessoas é muito melhor como um amigo meu que infelizmente trai esposa é cheio de salamaleque o tormento que ele passa eu não queria na minha vida porque ele saca dinheiro tem que fazer as vezes pega dinheiro emprestado pra não ver pra esposa não ver que tem conta conjunto saque aí vai pra um motel com outro carro pra não ver a placa do seu carro é tanto tormento não era melhor ser fiel porque você sofre tanto por alguns momentos de prazer ou então quando não dá mais você separa e vive essa outra situação não é muito mais tranquilo eu acho até matematicamente uma coisa não inteligente o sofrimento que ele passa para alguns minutos nem se chega uma hora de prazer bom senso como nós nos encalacramos em coisas que na verdade não traz benefício traz mais perturbações mais sofrimentos mais falta de paz Jesus assim estabeleceu e o espiritismo o confirma quando vem dizer que nós estamos a sós que temos uma dimensão espiritual que nos aguarda que nos acompanha porque interage conosco e que nós vamos viver com as conquistas a beleza o filho no colo o afeto que a gente acumulou durante a existência material muita paz a gente a felicidade a felicidade Legenda Adriana Zanotto